Fala galera que eu volto com mais um vídeo de last day galerinha galerinha estamos aqui novamente em vazãozinha dupla porque aqui todo dia 8 horas da noite é invasão vazão vazão aqui 8 horas da noite galerinha vamos correndo para esta basezinha aqui e vamos ver a basezinha aqui galera play alguma player 5022 falar play alguma coisa que é o televi e vi os bicos e aqui então tá já vai deixando seu like se eu não compartilhe com o amigo Bora aqui galera porque o trem tá doido volta quem vai de volta que a lutar base galera eu tô vindo de uma maré de sorte de muitas bases consecutivas top tá então se você não viu os vídeos anteriores de invasão tá volta aí no canal porque todo dia 8 horas da noite tem invasão para vocês né e a gente coloca aí galera na playlist base de invasão apesar que às vezes eu vou confessar tá às vezes é a gente que não só eu né como qualquer YouTube esquece de colocar o vídeo na playlist tá e se for levar em conta tanto de vídeo que eu posso fazer ou se eu faço por dia isso daí é natural então é pode ser que na playlist não tenha todos os vídeos invasão do canal mas a maioria vai tá lá tá então pode dar uma olhada lá tá galerinha já vou aqui a parede level 1 né tô vendo que provavelmente não tem parede level 3 então provavelmente não vai vai ter aqueles itens sensacionais ó mas tem muitos barros tem um dois três quatro tem um oito nove onze baus 11 balzinhos aí velho vamos ver o que vai ter ó pedra pedra aqui dentro de pedra todo mundo né só só que já que essa coisa vai melhor aqui ó ó outra pedra estou invadindo a base das pedras velho que que é isso ó vamos aí ó cenourinhas eu já vou até usar no lugar dessas minhas aqui e aí faz fila aí faz fila aí fica quietinho aí vai aí você também ó beleza então cenourinhas aí né por enquanto fica aí né por enquanto nada de muito top né eu desesperado quando a gente vê que a base não tem parede level 3 só pegar esses 20 cor aqui e vamos lá vamos levar o palhaço que é isso aqui peraí agora que eu vi ah não é uma bomba né eu tô assim agora que eu vi que tem uma garrafa de água na calça do palhaço mas eu acho que é uma bomba né ou uma granada sei lá aí aí então vamos lá a martelozão né uma machadinha de ferro aqui e vamos que vamos vamos que vamos ó tá ok tá ok tá ok vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá ó ó fitinha azul ali uns trenzinho mais zumbizinho aqui ó agora vou pegar esse aqui fora vou pegar esse aqui fora vai fora ele também tira em todo mundo aí ó ó isso aí isso aí e e beleza ó quebra aqui quebra aqui quebra aqui só você não colar aqui vamos aqui vamos aqui ó você me é a pé é maior ferro é a pé da ferro né vamos me seguir aqui ó madeira galerinha é outro próximo Acho que é esse que quebrei tudo ou tem mais ali embaixo, agora não lembro. Tá, madeirinha. Então, ó, quebrei tudo. E tá vindo mais zumbi. Zumbi é que não falta, né? Zumbi vem a roda. Vem a roda aí, ó. Beleza. Ó, aqui já vem o personagem, a posição pra dar soco ali, ó. Então, galera, vamos ver o que a gente vai levar, tá? Ah, não vem nada aí de mega espetacular, né? Essa madeira eu não quero. Aqui, pega essa madeira aqui. Aqui não tem nada. Aqui pedra, pedra. Aqui. Aqui não. Vou pegar a cenoura, essa água, isso aqui. Aqui, né? Ah, você. Como eu falo, esses itens aqui eu não preciso tanto pra me levar da invasão, né? Geralmente, quando a gente farma esse lugar, eu acabo levando. Então, celular e relógio, né? Vamos colocar ali na motoca e passar pegando o resto, né? Vamos que vamos, que vamos. Deixa eu ver aqui, ó. Vou colocar você aqui. Então, eu volto minhas machadinhas. Você. Você. Motoca abastecida. Aí agora, galera, abre o parâmetro aqui pra gente pegar o resto. Não quero pegar esses pendrive. Então, aqui eu vou pegar vocês. Aqui, não quero. Aqui, corda. Aqui, não quero. Aqui não. Aqui não. Madeirinha não. Você não. Vou pegar essa pedra aqui, ó. Fica essa em você, em você. Pode ficar você. E fica esses dois pendrive e você. Então, galerinha, itens aí medianos, né? Uns itenzinhas aí que vai facilitar e que eu não preciso farmar tanto. É porque a gente vai pegando a invasão. Tá de boa. Mas aqueles a senão louco não teve, né? Vou guardar esses itens e a gente vai pra invasão de vingança. Então, galerinha, estamos aqui na invasão de vingança. O que a gente vai fazer? Achar uma entrada. Uma basezinha aqui grande, hein? Grande, grande, grande. Só que, ó. Tudo level... Ah, não é tão grande assim. Não é tão grande assim, ó. Tem uma abertura aqui, ó. Que é pra onde a gente vai entrar. Vamos lá. Então, paredes level 1, né? Segunda base sem paredes level 3, hein? Hoje é dia de não gastar C4, hein? Dia de economizar C4, ó. Esse aqui é igual a de anel, ó. Vamos, vamos, vamos. Ó, tem parede level 3 aqui. Tem parede level 3, né? Está aí escondida. Ah, mas teve uma abertura. A gente entra pelo banheiro. Essa base com certeza eu já invadi. Eu lembro dessa parte aqui, ó. Eu só não lembro dos itens, tá? Então, temos aí, ó. Vamos começar a pegar. Vamos começar a pegar. E por ali tem um... A parte level 2, level 1 que eu não abri. Provavelmente lá não vai ter nada. A gente vai ver se quebra lá também. E vamos aqui, ó. 5 bausinhos, galera. Nessa base. Opa, aqui já tem mais coisa. Essa aqui já está melhor, galera. Essa aqui já está melhorzinha. Então, vamos, 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 vamos. Quase um labirinto aí que você faz só. E vai indo, vai entrando. Então, vamos, 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 vamos. Calma, zumbi. Peguei pela janela, ó. Morri pela janela. Já era, já era. Viu? Janela, galera. Só nos ajuda, ó. Então, não coloca janela na sua base. Então, galerinha, aqui, ó. Ó, umas glock aqui. Martelo é bom, só que eu não estou precisando. Uma botazinha. Mais carninha. Aí, ó. Ó, você, couro, você, fazer ferro, bilhetinho amarelo. Eu estou pegando os itenzinhos aí, galera. Depois a gente vai ver se a gente troca, se não troca, se leva, se não leva. Ó, madeira, que a gente usa muito. Ava inglesa. Mais couro. Mais pilha. Tem drive, item de couro aqui, ó. Beleza, ó. Deixa eu, peraí. Ah, tá. Isso aí. Vamos quebrando, 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 quebrando. E vamos aqui. Deixa eu pegar essa gasolina aqui já para abastecer minha motoca. Tá? E vamos quebrar o de cá. Quebra o de cá. E já os meus zumbis já viram doido, né? Ó. Essa aqui está melhor, galera. Está melhor aí que a outra. Deixa eu organizar aqui, ó. Os alumínio estavam separados ali, né? É... E fica assim, ó. Vou pôr na minha moto e voltar para pegar itens, tá? Hahaha. Vamos só quebrar essa parte aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui não tem nada, não. Eu já invadi essa base, né? E eu sei que aqui não tem nada, ó. Eu não vou perder tempo quebrando, né? O não perder tempo quebrando só serviu para ver mais zumbis, ó. Peguei isso pela janelona. Ah, não deu para pegar isso pela janelona. Fiquei, ó. Pesan... É, ó, pô, pô. Fica aí na janela. Mas nada. Vocês ficam ali na janela e eles embaixo também. Tem que ser quando eles estão correndo. Aí o outro vai embora. Ó, 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 ó. Já era. Parece que ele chegou ali tu pensando na quininha da porta. Então, galerinha, essa aqui já foi melhor que a outra, hein? Isso aqui foi melhor que a outra. Não gastamos C4. Pegamos bastante coisa aí. Então, tá de boa. Ó, madeira, madeira. Essa gasolina aí, né? Peguei alumínio. Peguei... Ah, tem mais gasolina aqui, ó. Peraí, deixa eu encher isso aqui, ó. E vou unir vocês. E pilha. Então, ó, pegamos, pegamos. Põe esse martelão aqui. E vamos lá, galera. Pegar mais coisinhas. Coisinhas, coisinhas, coisinhas. Vamos, que vamos, que vamos. E vamos pra quê? E vamos pra quê? E vamos pra cá. Né? Vamos aqui, ó. Aqui. Você e você não quero mais nada dali. Aqui eu pegaria você, 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 você. Quero mais nada daqui. Aqui. Ahn... Vamos pegar esse parafuso que quer pegar tudo, ó. Tira essa garrafinha aqui. Quero pegar tudo e ver se tem coisa igual. Deixa eu ver se eu quero trocar alguma coisa. Vou trocar... Não, vou trocar, não. Vou trocar, não. Peraí, esse do canto eu vi? Não, só não precisa quebrar a trem, não. Ó, clicar em pegar tudo, né? Deixa eu ver se eu quero trocar. Ahn... Só dois ferros aqui vai ficar. Deixa eu ver aqui, ó. Ahn... Essa machadinha gasta eu não quero. Vamos dar essas pedras aí, ó. E vamos pra cá. E vamos aqui, ó. Clica em pegar tudo. Quero trocar nada. Beleza. Então, galera, não gastamos C4. Pegamos itens aí medianos para bons, né? Então, tá bacana. Invasão dupla concluída. Muito obrigado. Eu sou o Boto. Te vejo no próximo. Peraí! Eu posso ganhar mais de 100 reais por dia assistindo vídeos engraçados do estilo que eu gosto? Isso mesmo. É dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar a hora que você quiser. Caraca! Então, peraí que eu vou fazer isso aqui agora. Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. Se você não sabe, galera, qual é o aplicativo que você assiste vídeos engraçados do estilo que você gosta e ganha dinheiro todo dia por isso. E se você convidar os amigos, você ganha uma grana top. Então, vou deixar download na descrição desse vídeo, galera, que você vai lá, baixa o aplicativo e também entra com o nosso código aí que você vai ganhar uma bolada a mais. Também tá na descrição desse vídeo, logo aí embaixo. Daí você começa a se divertir assistindo o vídeo, mas corre, galera. Convida os amigos, a mãe, o cachorro, o tio, o periquito, o zumbi, o dinossauro. Não, peraí. Apesar que o dinossauro pode até usar os anos de celular, a gente não sabe, os zumbis no jogo estão. E é dinheiro de verdade todos os dias que você pode sacar usando o Pix e usar onde quiser, pagar conta, pagar luz, pagar comida ou comprar coisas nos jogos. Estão baixo na descrição.